Eu já senti água na boca, 15 sabores de xis no pão baguete, petiscos gourmet e nesse friozinho saboroso fundi. Venha para a Rota do Lanche, ambiente climatizado, selva gelada e amigos, na Praia do U. A Corsã divulgou na tarde desta terça-feira, 3 de outubro, que um corte no fornecimento de água poderá afetar a área central de Tapes. Conforme divulgado, as ruas afetadas com possível corte no fornecimento são O motivo para o corte no fornecimento, conforme a Corsã, é a realização de uma interligação de uma nova rede. A previsão é que o serviço seja finalizado até as 17h30. A Corsã.